E a gente começa o programa de hoje falando de um esporte que já conquistou os piauienses, a terra do sol do Equador e das praias paradisíacas, virou uma combinação perfeita para o beat tênis, um esporte que a cada dia cresce mais e atrai novos praticantes. Aí você pode até falar, em Teresina não tem nem praia, quem diz? Tem sim, sabe o que tem mais? Mais campeões no beat tênis, ganharam até das campeãs olímpicas já, tá duvidando? Pois assiste comigo aqui para você entender essa história. O beat tênis no Piauí não só vem crescendo, como também surpreendendo. No último fim de semana, a dupla piauiense Fernanda e Janine conseguiram um resultado que nem elas mesmas esperavam. Venceram as campeãs olímpicas de vôlei, Paula Pequeno e Carolina Albuquerque na Copa das Federações de Beat Tênis. O beat tênis prega essas peças positivas com a gente. A gente ficou sabendo antes mesmo do sorteio da Chaves que nossos ídolos do vôlei estariam lá, que é a Paula Pequeno e a Carol Albuquerque. E aí acabou que aconteceu de a gente se enfrentar em quadra. Então foi muito bacana, foi uma experiência mágica. As meninas são atletas olímpicas, campeãs olímpicas, são altas. Então tudo aquilo gerou uma expectativa grande na gente. Mas a gente estava bem preparada, a gente estava positiva, conseguimos fazer nosso jogo e sair com a vitória. Mas não foi somente elas que surpreenderam. Este ano, pela primeira vez, o Piauí levou atletas para participar da categoria juvenil. Dante e João não subiram no pódio, mas voltaram com a melhor posição de todas as categorias que o estado participou. Fiquei muito feliz por poder representar o Piauí na categoria sub-14. Acho que a gente conseguiu ter um bom resultado, ter ido pela primeira vez no campeonato. Campeonato com nível muito alto, com os estados que já treinaram há muito tempo. E acho que foi muito bom, experiência muito boa. Foi competição muito difícil e a gente conseguiu impor nosso jogo e ir para cima, fazer ponto e ir ganhando jogos de pouco em pouco. Os resultados destes atletas, junto com os piauienses de outras categorias, fez o Piauí encerrar a participação no campeonato na 16ª colocação geral. O Piauí foi pela segunda vez, nosso segundo ano na Copa das Federações. É uma competição de altíssimo nível, reúne os melhores atletas de todos os estados do Brasil. E essa competição é dividida por categoria. Então, a gente tem a categoria profissional e a gente tem as categorias amadoras, A, B e C. Também temos as categorias juvenis, sub-14, sub-18. E as categorias de idade, que é a mais 40 e a mais 50. Então, o Piauí se deparou com jogos de altíssimo nível, mas a gente vem já de um percurso bom, de bons treinos. E aí, lá a gente teve um bom desempenho. O Piauí ficou na 16ª colocação geral, no total de 26 federações. E o calendário do beat tênis local não para por aí. Os atletas voltam às quadras para a 6ª etapa do circuito piauiense da modalidade entre os dias 15 e 20 de novembro. É isso aí, muito bacana. Parabéns para todos os atletas que foram representando o Piauí na Copa das Federações, como a Luciana falou aí, a Fernanda falou aí, Luciana R. Mandela. Como a Fernanda falou aí, é uma competição que reúne os melhores atletas de beat tênis do país. Uma competição muito importante. O Piauí foi lá e fez bonito. O Piauí foi lá e fez bonito.